Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Reencarnação e salvação. Esse é o nosso assunto de hoje. Por quê? Infelizmente, muitos ainda pensam que quem acredita em reencarnação será condenado às penas eternas. Ou seja, ainda veem a reencarnação como um dogma do Espiritismo. Para os que pensam dessa maneira, nós falamos o seguinte. Vamos lembrar que a reencarnação não é exclusividade do Espiritismo. Pelo contrário, o Espiritismo é a doutrina mais nova que fala sobre reencarnação, que comprova a reencarnação dentro dos princípios cristãos. Pois vê nela, vê na reencarnação, a lei natural, como todas as leis, outras leis naturais de Deus. Portanto, crendo ou não na reencarnação, todos, indistintamente e independente de sua crença, vão reencarnar quantas vezes forem necessárias. Lembro-me aqui de um caso que aconteceu com uma senhora amiga nossa, professava outra religião, e ela não se conformava muito de eu ser espírita. Porque ela falava, não, você é uma pessoa tão boa e é espírita, meu filho. O que é isso? Esse negócio de Espiritismo. E eu sempre com educação, sempre tratei ela bem e levava aquilo até com bom humor, né? Aquela discriminação com bom humor. E sempre tentava falar para ela também algumas coisas. Mas eu lembro de uma vez que ela falou para mim, olha, eu sei, Jorge, que você é convicto na reencarnação, mas eu não acredito e nunca vou acreditar na reencarnação. Pode ter certeza disso. Eu simplesmente só respondi para ela, a senhora não precisa acreditar, mas esteja certo, terá que reencarnar querendo ou não querendo. Então, reencarnação não é questão de acreditar ou não acreditar. Vai ter que reencarnar. Era a mesma coisa que a gente dizer, nós não nascemos. A mesma coisa que nós dizer, ninguém morre. São leis naturais que fazem parte das leis de Deus, e a reencarnação é uma delas. Certo? Então, nós temos alguns exemplos para falar que a gente fecha essa questão aqui no sentido dos ensinamentos da doutrina espírita. Vamos supor, por exemplo, que a reencarnação não existisse. O que aconteceria conosco que passamos a vida toda convictos na existência da reencarnação? O que aconteceria conosco, os reencarnacionistas? Primeiro, se quando nós morrêssemos não existisse nada, como pensam os materialistas, a gente sabe disso, eles acham que morreu, acabou tudo. Para nós não aconteceria nada também. Por quê? Nós não teríamos continuidade, não seríamos julgados, a nossa consciência morreria junto com o nosso corpo e ponto final. Não íamos ver nada, não íamos sentir nada. Então, ter acreditado na reencarnação não mudaria nada o nosso futuro. Certo? Nós acreditamos até, para falar a verdade, que o materialista é o ser que tem mais fé no mundo. Porque nós sabemos que já é difícil ter uma fé verdadeira quando se acredita em algo, em alguém. Imagine aquele que tem a sua fé no nada. Então, a fé mais forte que eu posso imaginar é a fé de um materialista. E a gente vê aqui para nós, né? É fácil ser materialista. É cômodo ser materialista. Porque o materialista se sente livre para fazer tudo na vida que ele quiser. Ou seja, ele não precisa cumprir regras de justiça, de moral, nem ser uma pessoa boa. Pois já sabe antecipadamente que não terá nenhuma recompensa após o túmulo, então ele faz o que ele quiser. Portanto, ele pode praticar o mal à vontade, pois nunca não será cobrado. Não é isso que nós pensamos. Mas o materialista pensa desse jeito. No entanto, o que a gente vê bastante também? Rotineiramente, a gente vê casos que, quando os materialistas estão em apuros, passando por necessidades, passando por perigos, ficando doentes, logo pedem ajuda de Deus. É aquela antiga frase popular que diz, sou ateu, graças a Deus. A gente vê muito isso por aí. Vamos na segunda hipótese. Se existir mesmo um julgamento final, como todos pensam, que o julgamento que Jesus coloca lá, o necessário para salvar, se é um julgamento mesmo que vai acontecer, de fato, né? Vai acontecer aquela reunião, onde Jesus separará os bons dos maus, uns para a direita, outros para a esquerda. Se nós chegássemos lá, convictos da reencarnação, existisse esse tribunal. Para nós não faria diferença nenhuma, porque a reencarnação não é a condição para ser salvo. Conforme o próprio quadro do juízo final, portanto, Jesus exige única e exclusivamente de nós a prática da caridade como condição para ser salvos. Então, não teria problema nenhum a gente chegar no plano espiritual e falar não, esse negócio de reencarnação não existe. Você vai ficar aqui a vida toda. Aí eu vou esperar o juízo final. Tudo bem, mas qual era a condição de salvação? A condição de salvação é fazer a caridade. Se eu faço a caridade conforme prescreve a própria doutrina espírita, eu estou tranquilo. Porque em nenhuma parte desse quadro do juízo final está escrito que Jesus fala assim os reencarnacionistas do lado esquerdo, os que não são do lado direito. Jesus não fala nada disso. A única coisa que Jesus exige é a prática da caridade. Sendo assim, mesmo acreditando na reencarnação e ela não existindo, se for caridoso, será salvo. Vale lembrar, principalmente para os espíritas, que um dos postulados da doutrina espírita é fora da caridade, não há salvação. É justamente isso. Seja caridoso para você estar entre os eleitos, entre aqueles que vão ser salvos. Se estivermos cumprindo o que dita a nossa doutrina espírita para os espíritas, é claro, estaremos tranquilos. Mas vamos lá agora, no que a gente pensa, que é a terceira hipótese que nós estamos colocando aqui, para os que têm a convicção na reencarnação. Se a reencarnação, sendo uma lei natural, como diz o Espiritismo, e nós temos convicção disto, nós podemos levar muita vantagem quando nós aportarmos no plano espiritual, que já sabemos essa condição. Sabemos que vamos chegar lá, sabemos que vamos voltar, poderemos ter acesso a outras encarnações para nos aprimorarmos mais, para nos educarmos melhor. Podemos projetar a nossa próxima encarnação, participar disso, porque já estamos um passo à frente. Portanto, não vamos ficar agora, então, perdendo tempo nessa nossa vivência, vamos fazer o seguinte, começar a preparar nossa próxima encarnação agora. Por quê? Não tenhamos dúvidas, essa encarnação que nós estamos vivendo agora é reflexos das encarnações passadas. Esse é o certo. E a próxima encarnação nossa vai ser os reflexos das anteriores. portanto, eu posso trabalhar muito bem nessa encarnação para fazer a próxima uma boa encarnação. Então, se nós pretendemos vir melhores em todos os sentidos na próxima vivência, vamos começando agora a construir desde já, construir a próxima encarnação. A partir desse momento, pois nós sabemos que quanto mais evoluídos moralmente, mais teremos uma vida melhor na próxima. E assim sucessivamente até chegarmos ao Pai, conforme nos prometeu o próprio Mestre Jesus. Portanto, meus irmãos, não tenhamos dúvidas, a reencarnação é uma lei natural, mostrada em vários pontos do cristianismo. e o único aspecto que a gente consegue comprovar realmente que tudo o que acontece na vida faz parte da lei natural e podemos ter fé no que acontece. Porque sem reencarnação não existiria justiça divina em momento algum. um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações. e a todos vocês. Tchau, tchau.